Ai, caraca, mano, ai, eu tô sentindo já, realmente isso dói de, ai, Eric, que foi, Eric, que foi, Luiz, pera, a sua camisa tá rasgada, tá rasgada, mas, parece garras, são garras, ai, caraca, foi um lobisomem que fez isso, foi um lobisomem que fez isso, ou, sei lá o que que era, mas é um lobisomem, uh, eu tô bem, eu acho, tá bem? Tô, ele não me mordeu, é só a mordida dele que me mata, mas, pelo menos a parte do meu plano realmente vai dar certo, qual? Eu vou me tornar um lobisomem, ah, como assim? Ah, não contei pra vocês a história do híbrido, é, uma pesquisa minha que tava fazendo, eu não contei pra vocês ainda, vai lá, então, até onde eu vi, tem a possibilidade de acontecer de um vampiro ou um lobisomem se transformar num outro, no caso, um híbrido de lobisomem com vampiro, ah, sim, o híbrido já, é muito raro de acontecer, muito raro, mas, tem a grande probabilidade, um alfa, é, forte, tem que te arranhar no peito, e você tem que morder o alfa, assim os dois se tornam híbridos, ah, e você? Tem duas chances, ou os dois se tornam híbridos, ou os dois morrem, ah, não, 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 a chance é mais, e a chance de morrer é de noventa e nove por cento, e a de dar certo é um por cento. Ah, que ótimo. E eu tô aqui, com o meu arranhado no peito. Não acredito que você fez isso, é. Ué, mano, eu precisava fazer isso, eu precisava de ser um pouco mais forte, e só o híbrido vai conseguir ser mais forte que os caçadores, que tão tunado com tudo, os negócios, bruxos, caramba, daqui a pouco os caras vão em Hogwarts, buscar os bruxos. Os caras tão culados, tio, o bagulho tá monstro, não tá mais como era antes, que os caras com os arc e flecha bolado. Daqui a pouco você vai montar com umas armas laser aqui. Armas laser? O bom é que se eu transformar em híbrido, o outro lá vai se transformar em híbrido também. E daí eu posso transformar outros híbridos. É No caso vocês A probabilidade de dar certo Que vocês morrerem É grande Muito Mas É um risco que a gente vai ter que correr né Menos a sua irmã e a sua prima Ela não vai transformar Elas já são muito fortes Elas já são bem fortes Então sobrou quem? Tchau Tchau vou ali É Eu não ia fugir Porque Não vai ser legal Se seu pai for atrás de você É bom que você se torne um lobisomem Você consegue disfarçar mais ainda Que você não é um vampiro Mas isso vai mostrar que você é um lobisomem Não vai dar no mesmo Mas eu tô Ai Eu tô sentindo alguma coisa aqui dentro já E não tá nada legal Ok Fudei Não sei Tá doendo Parece que tá sangrando Esse Tá sangrando Tá doendo muito E eu preciso me transformar no híbrido Só que agora tem que esperar até a noite de lua cheia É a noite de lua cheia que eu vou me transformar Meu Deus do céu Ou morrer Morrer cheia Ah não É amanhã à noite Vai ser nesse dia que eu vou descobrir se eu vou ficar vivo ou morrer Ai ai Só você mesmo né Elick vai fazer isso Eu tinha que fazer alguma coisa né mano Ficar aí pensando na vida que não ia ser né Você tinha que fazer Não cara Você sabe que vai ser difícil se as duas se descontrolarem Ai meu Deus Ai meu Deus Tô bem Cadê Ai Tô ficando tonto Caramba Que me descontrolar Eu já sou um vampiro Então não vou deixar de ser vampiro Só vamos ser um vampiro Não Eu tô falando elas As duas Você desse jeito Desse estado Se elas descontrolar agora Então Se elas se descontrolarem Eu vou ter mais força Pra combater as duas Ou você acha que eu e você Vamos conseguir segurar as duas Se elas se juntarem E quiserem matar todo mundo É o mesmo que se as duas se juntarem E quiserem matar todo mundo Parceiro Já era É Mano Tem um segredo que eu não contei ainda Pra vocês Todos aí Mas Vai ser legal Eu também não vou contar Dantes Segredo O que? Segredo Tá Então Vocês vão saber na hora certa Mas é um segredo que Vai espantar você Sua irmã e sua prima Diz respeito A família de vocês Ah Uma Antiga família de vocês Antiga? Já falei demais Falou Tô indo pra casa Fui Ai caraca Tô doendo muito Tô doendo muito Isso não tá nada legal Ai Ai Espero que eu consegui chegar em casa Pelo menos Mano Eu preciso me transformar Não ainda Se eu não consigo me transformar Eu já vi que vai ferrar Tudo E eu também não contei a parte Que eu preciso encontrar A pedra da lua Eu preciso encontrar A pedra da lua É Não vai adiantar Mas sim Eu preciso encontrar A pedra da lua Isso vai ser muito complicado Encontrar em um dia apenas Tá na hora de dar um suor Pra encontrar essa pedra Porque sem ela A probabilidade de morrer É quatro vezes maior É bom que a pedra da lua A probabilidade de morrer Fica só três vezes Então A pedra da lua Eu preciso te achar Eu preciso te achar Eu preciso te achar Eu preciso te achar